Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, o amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e para todos vocês que estão conosco no canal Bom terminando esse trio de notícias aqui no Dedo Possível falando sobre a Santa Míster Dentina, agora para Ribeirão Preto Batatais é Ribeirão Preto acabei de falar do Domingo de Ramos Batatais falando em Ribeirão Preto agora que o Domingo da Páscoa do Senhor, dia 12 de abril de 2020 a Santa Míster Dentina, às 3 horas da tarde, a ser realizada na Basílica de Santo Antônio de Pado ali na rua Paraíba entre a rua Goiás e atravessa Mestre Delfino Machado não tem o número agora aqui, que dia eu falei para maiores informações DDD16 para quem está fora da macro região 3625 0507 repetindo, 3625 0507 DDD16 Santa Míster Dentina da Páscoa em Ribeirão Preto onde a notícia acontece o Roberto Cavalari aparece e é claro a informação aí foi divulgada também nesta terça-feira dia 3 de março de 2020 às 5h36 da tarde no grupo do WhatsApp Recados Míster Dentina Chique na volta até a próxima whoa Tchau Obrigado.